Música de graça Oxóssi meu orixá, oiê, oiá Oxum minha doce abá Teus encantos para me benzer, benzer também todo o povo do mar Oiá, oiá Canto pra quem vem me salvar O meu canto pra Ubaluaê Oxóssi meu orixá, oiê, oiá Oxum minha doce abá Teus encantos para me benzer, benzer também todo o povo do mar Sonhar, viver, sorrir, cantar É ter prazer de ser, de oiá Em me valer, oiá Salvar o meu cantar Um ser de luz virá Levar o meu pena Vem me valer, oiá Salvar o meu cantar Um ser de luz virá Levar o meu pena Oiá, oiá Canto pra quem vem me salvar O meu canto pra Ubaluaê Oxóssi meu orixá, oiê, oiá Oxum minha doce abá Teus encantos para me benzer, benzer também todo o povo do mar Sonhar, viver, sorrir, cantar É ter prazer É ter prazer De ser, de oiá Vem me valer, oiá Salvar o meu cantar Um ser de luz virá Levar o meu pena Vem me valer, oiá Salvar o meu cantar Um ser de luz virá Levar o meu pena O Tintinha lá corou O Tintinha lá corou Comorô, Jebé Aê, tantã Comorô, Jebé Aê, tantã O Tintinha lá corou O Tintinha lá corou Comorô, Jebé Aê, tantã Comorô, Jebé Aê, tantã O Tintinha lá corou O Tintinha lá corou Comorô, Jebé Aê, tantã Comorô, Jebé Aê, tantã O Tintinha lá corou O Tintinha lá corou Comorô, Jebé Aê, tantã Comorô, Jebé Vem me valer, oiá, salvar o meu cantar Um ser de luz irá levar o meu pena Vem me valer, oiá, salvar o meu cantar Um ser de luz irá levar o meu pena Oiá, oiá Oiá, oiá Oiá, oiá Oiá, oiá Certo Acho que tem energia Acho que também foi demais O problema é quando tem energia que vai Música de graça